Música 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 E depois a gente vai Encerrar nosso ato Porque nada dá O que é o tempo possível de mudar Você tem Companheiras, companheiros Estamos mais uma vez Na rua E dessa vez O morro desceu E não é carnaval Desceu para acabar Não apenas representava A comunidade negra Ou da favela Era o símbolo da luta O símbolo da resistência De nós mulheres negras Que décadas e décadas Vivíamos e falávamos E que devíamos criar Uma sociedade diferente Na qual nós pudéssemos Nos orgulhar Nos nossos símbolos Nossos filhos Nossos amores Nós estamos hoje Chorando E nós estamos Transformando As nossas lágrimas Em esperança Em luta Mas luta Não luto É luta para valer É luta A luta É luta para valer É luta É luta É luta É luta É luta É luta De forma Nenhuma A uma guerreira Que deixa Um legado Para todos Nós Independente De nossas idades De nossas escolhas E das nossas orientações Estamos todos E todos Aqui Para dizer Um até breve Porque temos certeza De que se nós Não fomos para a rua Se nós não lutarmos Teremos Tantas soltas Marielle Derrapando dia a dia O sangue do O filho Do seu negrinho Da sua negrinha Que tem que estar Sendo revistado Pela sua mochila E não tem escola E não tem liberdade E não tem direito Eu quero deixar aqui Uma saudação E uma referência De relação Marielle Não era do meu partido Mas conhecemos E conhecemos Marielle Temos Uma relação Quase que uma relação Com a mulher E a mulher Dando o fato De que ela Defendia Meus Interesses Ela defendia Aquilo Que nós temos Que mais sagrado No estado Do Rio De Janeiro Que é o que Lançou A resistência As nossas favelas O seu sangue Derramou Mas nós temos Que continuar Essa luta Nós temos Que fazer Com que O povo do estado Do Rio De Janeiro Reconheça Nela Não apenas Um símbolo Porque nós Mulheres negras Estamos cansadas De ser símbolo Nós somos guerreiras Nós somos lutadores Mariale Defende Mariale Defende Deputada Benedita Da Sra Os trabalhadores Fazem intervenção Aqui Em homenagem A Marielle Franco E Anderson E o nome A manifestação Ainda é lotada Aproximadamente 100 mil manifestantes Aqui hoje Na Cinelândia A Rio de Janeiro O ato vai chegando Ao seu final Na última intervenção A gente fala Aqui Mas não será O último Com certeza Divisor de águas Parece ter ocorrido Ontem à noite Ao invés de calar Eles despertaram As vozes De milhares Talvez milhões Quem sabe Agora A gente não dá Um contra-ataque Nesse golpe Igual que atinge Todos nós Companheiros E depois de amanhã E depois de amanhã Até que os culpados Sabem o que eles fizeram É que eles fizeram E não são A mão de sangue Foi Bolsonaro Foi o governo Que ele quer Que ele quer O que ele quer O que ele quer O que ele quer Foi o governo Todos nós Estão nessa casa E nas todas Eles não queriam Que entrar Com uma mulher negra Cabelada E a unha Eles são Gigantes Eles estão Muitos gigantes Para ela Serem piados Que você quer Cada mulher Cheia de peça De gás De energia De luta De câncer De luta